A Organização das Igrejas Locais Uma vez que já observamos a diferença entre a obra e as igrejas, entre os apóstolos e os presbíteros, entre a base de uma igreja bíblica e as facções, podemos agora passar a ver como uma igreja local se organiza. De acordo com o conceito atual, três coisas são consideradas essenciais para a existência de uma igreja, além de um grupo de cristãos que constituem seus membros. Essas três coisas são, um ministro, um edifício e os serviços da igreja. O mundo cristão questionaria a existência de uma igreja se um desses três faltasse. O que você diria de uma igreja sem ministro nestes dias? Chame-o de pastor ou qualquer outro título que queira, mas tal homem certamente deve existir. Via de regra, ele é especialmente treinado para a obra da igreja, mas pode ser tanto alguém local como um obreiro transferido de outro lugar. Quaisquer que sejam os seus antecedentes e qualificações, ele se entrega exclusivamente aos assuntos da igreja. Assim, os que estão nas igrejas dividem-se em duas classes, o clero, que tem por negócio cuidar de questões espirituais, e os leigos, que se devotam a coisas seculares. Naturalmente, então, deve haver serviços da igreja, pelos quais o ministro é responsável, e o mais essencial deles é o ajuntamento do domingo de manhã. Chame-o de culto, de reunião, ou do que quer que seja, mas tal ajuntamento deve ocorrer pelo menos cada domingo, quando os membros da igreja sentam-se nos bancos e ouvem o sermão que o ministro preparou. E naturalmente deve haver um edifício. Chame-o de salão, local de reuniões, capela ou igreja, mas o que quer que seja, tal lugar deve existir. Doutra forma, como alguém poderia ir à igreja no domingo? Porém, o que é considerado essencial para uma igreja hoje era considerado totalmente desnecessário nos primórdios da história da igreja. Vejamos o que diz a palavra de Deus a esse respeito. O ministro, ou obreiro, no governo da igreja. Paulo e Timóquio, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, Filipenses 1. Em nenhuma igreja sequer encontramos menção de que um ministro controle seus assuntos, essa posição é sempre ocupada por um grupo de presbíteros locais. E em nenhum lugar obtemos uma apresentação mais clara e abrangente do conjunto de ofícios de uma igreja do que no versículo de Filipenses que acabamos de citar. A igreja consiste de todos os santos, inclusive bispos, ou supervisores, e diáconos. Os diáconos são os homens designados para servir às mesas, Atos 6.2.6, isto é, os que cuidam exclusivamente do lado prático das coisas. Os supervisores, ou bispos, são os presbíteros, que supervisionam todas as questões da igreja, Atos 20.17, 28 e Tito 1.5, sete deixam isso bem claro. E, além dos supervisores e diáconos, há todos os santos. Essas três classes compreendem a igreja toda, e nenhuma outra classe de pessoas pode ser introduzida numa igreja sem fazer disso uma organização não bíblica. Antes de estudar os presbíteros, devemos ver brevemente os diáconos. Eles não ocupam posição tão importante como os presbíteros, que governam a igreja, são escolhidos pela igreja para servir-lhe. São os executores que levam a cabo as decisões do Espírito Santo por meio dos presbíteros e da igreja. Visto que os diáconos estão, na verdade, mais relacionados com a vida da igreja do que com a obra, achamos que basta fazer uma breve menção deles. Há dois tópicos relacionados com os presbíteros que merecem especial atenção. Primeiro, eles são escolhidos entre os irmãos comuns. Não são obreiros que têm chamamento especial de Deus para devotar-se exclusivamente à obra espiritual via de regra, têm família e responsabilidades nos negócios, e são irmãos comuns de boa reputação. Segundo, os presbíteros são escolhidos entre os irmãos locais. Não são transferidos de outros lugares, mas são separados exatamente no lugar em que vivem, e não são chamados a deixar suas ocupações comuns, mas simplesmente devotam seu tempo livre às responsabilidades da igreja. Os membros da igreja são locais, e, como os presbíteros são escolhidos dentre os membros comuns, segue-se que são também locais, Atos 14-23, Tito 1-5. E visto que todos os presbíteros bíblicos são irmãos locais, se transferimos alguém de outro lugar para controlar uma igreja, nós nos afastamos da base bíblica. Aqui novamente vemos a diferença entre as igrejas e a obra. Um irmão pode ser transferido para outro lugar a fim de cuidar da obra ali, mas nenhum irmão pode ser enviado de sua cidade para assumir os encargos da igreja em outro lugar. As igrejas de Deus são todas governadas por presbíteros, e os presbíteros são todos escolhidos entre os irmãos locais. Se um grupo de homens é salvo em certo lugar e um obreiro é encarregado de cuidar deles, então é incorreto dizer que esse grupo seja a igreja. Se os assuntos ainda estão nas mãos do obreiro e não passaram para as mãos dos irmãos locais, isso ainda é a obra, não é a igreja. Façamos clara a distinção, a obra está sempre nas mãos dos obreiros, e a igreja está sempre nas mãos dos irmãos locais. Sempre que um obreiro está no controle dos assuntos, trata-se da obra, e não da igreja. Já foi ressaltado que na palavra de Deus há presbíteros locais, mas não apóstolos locais. Quando Paulo deixou Tito em Creta, seu objetivo não era que Tito administrasse os assuntos da igreja ali, mas designasse presbíteros em cada lugar para que eles cuidassem dos assuntos da igreja. O negócio dos obreiros é fundar igrejas e designar presbíteros, e nunca assumir diretamente a responsabilidade das igrejas. Se em certo lugar um apóstolo assume a responsabilidade dos assuntos da igreja local, ele ou muda a natureza do seu ofício ou a natureza da igreja. Nenhum apóstolo que venha de outro lugar é qualificado para o ofício de presbítero local, o posto só pode ser ocupado por homens locais. Nós que fomos chamados por Deus para a obra, estejamos absolutamente cientes disto, jamais fomos chamados para estabelecernos como pastores em lugar algum. Podemos visitar novamente as igrejas que fundamos e ajudar os irmãos que antes conduzimos ao Senhor, mas jamais podemos tornar-nos ministros e assumir a responsabilidade dos assuntos espirituais no lugar deles. Eles devem estar satisfeitos com os presbíteros designados pelos apóstolos e aprender a orá-los e obedecê-los. Obviamente é preciso mais graça da parte dos irmãos para submeter-se aos que são contados com eles e têm a mesma posição, do que ceder o controle a alguém que vem de fora e tem qualificações especiais para a obra espiritual. Mas Deus assim ordenou, e nós nos curvamos a sua sabedoria. A relação entre a obra e a igreja é realmente muito simples. Um obreiro prega o Evangelho, almas são salvas e pouco tempo depois alguns dos que, comparativamente falando, avançaram mais são escolhidos entre eles para ser responsáveis pelos assuntos locais. Assim uma igreja é estabelecida. O apóstolo, então, segue a direção do Espírito e vai para outro lugar, e a história se repete. Assim, a vida e atividade espirituais da igreja desenvolvem-se, pois os crentes assumem a própria responsabilidade, e a obra propaga-se com constância porque os apóstolos estão livres para mudar-se de um lugar para outro a pregar o Evangelho e fundar igrejas. A primeira pergunta que geralmente se faz em relação à igreja é, quem é o ministro? A ideia de quem pergunta é, quem é o responsável por ministrar e administrar as coisas espirituais nesta igreja? O sistema clerical da administração da igreja é excedentemente popular, mas a ideia toda é estranhas escrituras, nas quais encontramos a responsabilidade da igreja comissionada a presbíteros, e não a ministros como tais. E os presbíteros somente assumem a supervisão da obra da igreja, eles não a realizam em lugar dos irmãos. Se, num grupo de irmãos, o ministro é ativo e os membros da igreja são todos passivos, o grupo é uma missão, e não uma igreja. Numa igreja, todos os membros são ativos. A diferença entre os presbíteros e os demais membros é que estes últimos trabalham, enquanto os primeiros tanto trabalham quanto supervisionam os demais no trabalho. Visto que já lidamos com a questão dos presbíteros em outro trecho, não faremos referência a isso aqui. O lugar de reuniões Outra coisa que é considerada de vital importância para a existência de uma igreja é o edifício. A ideia de uma igreja é tão frequentemente associada com o edifício que o próprio edifício geralmente é chamado de igreja. Mas na palavra de Deus são os crentes vivos que são chamados de igreja, e não os tijolos e argamassa, verá Atos 5.11, Mateus 18.17. Segundo as escrituras, nem mesmo é necessário que uma igreja tenha lugar definitivamente estabelecido para a comunhão. Os judeus sempre tiveram seu lugar especial de reuniões, e aonde quer que fossem, eles faziam questão de ter um edifício como sinagoga na qual adoravam a Deus. Os primeiros apóstolos eram judeus, e a tendência judaica de edificar lugares especiais de adoração era natural para eles. Se o cristianismo exigisse que se separassem lugares para o propósito específico de adorar ao Senhor, os primeiros apóstolos, com seus antecedentes judaicos e tendências naturais, estariam prontos para edificá-los. O assombroso é que, não apenas não levantaram edifícios especiais, mas parece que intencionalmente ignoraram o assunto por inteiro. É o judaísmo, e não o cristianismo, que ensina que deve haver lugares santificados para adoração divina. O templo do Novo Testamento não é um edifício material, consiste de pessoas vivas, todas crentes no Senhor. Visto que o templo neotestamentário é espiritual, a questão do lugar de reuniões para os cristãos, ou locais de adoração, é de menor importância. Voltemos ao Novo Testamento e vejamos como se lida com a questão dos locais de reuniões. Quando estava na terra, o Senhor se reunia com os discípulos às vezes no monte e às vezes na praia. Eros reunia ao seu redor ora numa casa, ora num barco e houve vezes em que ele se afastou com eles para o aposento superior. Mas não havia local consagrado, onde habitualmente se reunia com os seus. No Pentecostes os discípulos estavam reunidos num aposento superior, e após o Pentecostes reuniam-se todos no templo ou separadamente em casas, Atos 2, 46, ou às vezes no pórtico de Salomão, Atos 5, 12. Eles se reuniam para orar em várias casas, uma delas era a de Maria, Atos 12, 12, e lemos que, em certa ocasião, reuniram-se num aposento no terceiro andar de uma casa, Atos 28. Julgando por essas passagens, os cristãos congregavam-se em grande variedade de lugares e não tinham local oficial de reuniões. Eles simplesmente lançavam mão de um edifício que fosse adequado para as necessidades deles, quer fosse uma casa particular, ou apenas um aposento numa casa, ou mesmo em grandes edifícios públicos como o templo, ou mesmo um espaço amplo como o pórtico de Salomão. Eles não tinham edifícios especialmente preparados para o uso da igreja, eles nada tinham que correspondesse à igreja de hoje. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, exortávamos, havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eútico, que estava sentado numa janela, Atos 27, 9. Em Troade, encontramos os cristãos reunidos no terceiro andar de um edifício. Há um ar deliciosamente não oficial acerca dessa reunião, um contraste com os cultos convencionais de hoje, com os membros da igreja todos sentados e impertigados nos bancos. Mas essa reunião em Troade era uma verdadeira reunião bíblica. Não havia estampa oficial nela, ela tinha as marcas da vida real, em perfeita naturalidade e pura simplicidade. Era corretíssimo que alguns dos santos sentassem numa janela, ou outros no assoalho, como o fizera Maria muito tempo antes Lucas 10, 39. Em nossas assembleias temos de voltar ao princípio do aposento superior. O primeiro andar é para negócios, em que homens vêm e vão, mas há mais atmosfera caseira no aposento superior, e as reuniões dos filhos de Deus são familiares. A última ceia foi no aposento superior, assim também o Pentecostes, e novamente a reunião em Troade. Deus quer que a intimidade do aposento superior marque as reuniões dos seus filhos, e não a formalidade impertigada de um imponente edifício público. É por isso que na palavra de Deus encontramos os seus filhos reunidos numa atmosfera familiar num lar. Lemos da igreja na casa de Priscila e Áquila, Romanos 16, 5, 1 Coríntios 16, 19, da igreja na casa de Ninfa, Colossenses 4, 15, e da igreja na casa de Filemon, Filipenses 2. O Novo Testamento menciona pelo menos essas três igrejas que estavam na casa dos cristãos. Como as igrejas foram parar nessas casas? Se em certo lugar havia poucos cristãos, e um deles tinha casa suficientemente grande para acomodar a todos, eles naturalmente se reuniam ali, e os cristãos naquela localidade eram chamados de a igreja na casa de fulano de tal. Tudo deve começar no início. Quando uma igreja é fundada, os crentes desde o princípio devem aprender a reunir-se por si sóis, quer na própria casa quer em algum outro edifício que possam ter naturalmente, nem toda igreja é uma igreja numa casa, mas uma igreja numa casa deve ser encorajada em vez de ser considerada um retrocesso. Se o número de crentes é grande e a esfera da localidade é ampla, eles talvez precisem reunir-se, como faziam os santos em Jerusalém, em várias casas, o que pode significar lares, lugares ou outro edifício qualquer, em vez de numa só. Havia somente uma igreja em Jerusalém, mas seus membros congregavam-se em várias casas. O princípio das casas aplica-se ainda hoje. Isso não quer dizer que a igreja toda irá sempre reunir-se separadamente, na verdade, é importante e de grande proveito que todos os cristãos reúnam-se com certa regularidade num único lugar, 1 Coríntios 14, 23. Para tornar possíveis essas reuniões, podem tomar emprestado ou alugar um lugar público para a ocasião, ou, se tiverem meios suficientes, podem adquirir um local permanente para esse fim. Mas o local de reuniões dos cristãos pode geralmente ser uma casa particular. Se esta não estiver disponível, e não for adequada, naturalmente devem conseguir-se outros edifícios. Mas devemos tentar encorajar reuniões nas casas dos cristãos. Os grandes edifícios de hoje, com seus pináculos imponentes, falam do mundo e da carne, e não do espírito, e em muitos aspectos não chegam perto de ser adequados para o propósito de uma assembleia cristã como as casas do povo de Deus. Em primeiro lugar, as pessoas sentem-se muito mais à vontade em falar de coisas espirituais na atmosfera não convencional de uma casa do que nos edifícios espaçosos da igreja onde tudo é conduzido de modo formal, além disso, não há a mesma possibilidade de mutualidade ali. De alguma forma, assim que as pessoas entram nesses edifícios especiais, involuntariamente caem na passividade e esperam que se pregue para elas. Uma atmosfera familiar deve permear todas as reuniões dos filhos de Deus, para que os irmãos até mesmo sintam-se livres para fazer perguntas. 1 Coríntios 14, 35 Tudo deve estar sob o controle do Espírito, mas deve haver a liberdade do Espírito também. Além do mais, se as igrejas estão nas casas dos irmãos, naturalmente eles sentem que todo o interesse da igreja é o interesse deles. Há o sentido de proximidade no relacionamento entre eles e a igreja. Muitos cristãos sentem que os negócios da igreja são algo muito distante deles. Não tem preocupação íntima, pois em primeiro lugar tem o seu ministro que é especialmente responsável por todos esses assuntos, e depois tem um grandioso edifício que parece tão alheio à casa deles, e onde as questões são conduzidas tão sistematicamente com tal precisão que eles se sentem sobrepujados e atados no Espírito. Ainda mais, as reuniões na casa dos cristãos podem ser um testemunho frutífero aos vizinhos e fornecem oportunidade para testemunhos e pregação do Evangelho. Muitos que não estão dispostos a ir à igreja ficarão contentes em ir à casa de alguém. E a influência é muito útil para as famílias dos cristãos. Desde cedo os filhos de Deus serão rodeados por uma atmosfera espiritual, e terão constante oportunidade de ver a realidade de coisas eternas. Novamente dizemos que, se as reuniões são na casa dos cristãos, a igreja é salva de muita perda material. Uma das razões de os cristãos terem sobrevivido às perseguições romanas nos primeiros séculos da história da igreja é que eles não tinham edifícios especiais para adoração, mas reuniam-se em porões e cavernas e outros lugares não notórios. Tais locais de reuniões não foram prontamente descobertos pelos seus perseguidores, mas os edifícios grandes e caros de hoje seriam facilmente localizados e destruídos, e as igrejas seriam rapidamente varridas da face da terra. As estruturas imponentes dos tempos modernos transmitem a impressão do mundo em vez da de Cristo cujo nome elas ostentam, os prédios e outros locais necessários para a obra são outra questão, falamos aqui apenas das igrejas. Portanto o método bíblico da organização da igreja é extremamente simples. Assim que há alguns irmãos num lugar, eles começam a reunir-se na casa de um deles. Se o número aumenta a ponto de ser impraticável reunir-se numa casa, podem reunir-se em várias casas, mas todo o grupo de cristãos pode reunir-se de vez em quando em algum lugar público. Um local para tais fins pode ser emprestado, alugado ou construído, segundo a condição financeira da igreja, mas temos de nos lembrar que o local ideal de reuniões dos santos é a casa de cada um deles. As reuniões ligadas com a obra são arranjadas segundo linhas totalmente diferentes, e estão inteiramente sob os auspícios dos obreiros. Elas estão no princípio da casa que Paulo alugou em Roma. Como já vimos, quando Paulo chegou a Roma, a igreja já existia ali, e os cristãos já tinham suas reuniões regulares. Ele não usou o local de reuniões da igreja para sua obra, mas alugou um local separado, visto que ficaria em Roma por longo tempo. Em Troade ele ficou apenas uma semana, portanto não alugou nenhum lugar ali, mas simplesmente aceitou a hospitalidade da igreja. Quando ele foi embora, as reuniões especiais que ele conduzia cessaram, mas os irmãos em Troade ainda continuaram suas próprias reuniões. Se um obreiro pretende permanecer muito tempo num lugar, deve obter um centro separado para sua obra e não fazer uso do local de reuniões da igreja. Esse centro quase sempre requer acomodações maiores do que o local de reuniões da igreja. Se o senhor chamar alguns de seus servos para manter um testemunho permanente em certo lugar, o motivo de um edifício especial ligado com a obra pode ser muito maior do que a necessidade de premissas ligadas com a igreja. É quase essencial ter um local se a obra for levada a cabo num lugar, ao passo que as casas dos santos quase sempre satisfarão as necessidades das reuniões da igreja. A reunião Antes de considerar a questão da reunião, digamos primeiramente algumas palavras acerca da natureza da igreja. Cristo é a cabeça da igreja e nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, Romanos 12, 5. Sem Cristo, a igreja não tem cabeça, todos os cristãos são apenas membros, e são membros uns dos outros. Mutualidade expressa a natureza da igreja, pois todos os relacionamentos entre os cristãos são de um membro com o outro, e nunca da cabeça com os membros. Todos os que compõem uma igreja tomam lugar de membros do corpo, e não a posição da cabeça. Toda a vida da igreja, e todas as suas atividades, devem ser estampadas por essa característica de mutualidade. A natureza da obra, porém, é bem diferente da natureza da igreja. Na obra, há grupos ativos e passivos. Os apóstolos são ativos, e aqueles entre os quais eles trabalham são passivos, ao passo que na igreja todos são ativos. Na obra a atividade é de um só lado, na igreja é para todos os lados. Quando reconhecemos a diferença fundamental entre a natureza da obra e a da igreja, facilmente entendemos o ensinamento bíblico acerca das reuniões que estamos para considerar. Há duas categorias de reuniões nas Escrituras, a reunião da igreja e a reunião apostólica. Se vamos diferenciar claramente as duas, primeiro temos de entender a natureza diferente da igreja e da obra. Uma vez que vemos isso claramente, uma olhadela na natureza de certa reunião tornará óbvio a que esfera ela pertence, mas se deixarmos de perceber a distinção, constantemente confundiremos a igreja com a obra. Na igreja primitiva havia reuniões que definitivamente estavam ligadas com as igrejas, e outras que definitivamente estavam ligadas com a obra. Nas reuniões ligadas com a obra, apenas um homem falava, e todos os demais eram a sua audiência. Um ficava em pé perante os outros, e ao falar, direcionava os pensamentos e corações dos que sentavam e ouviam em silêncio. Esse tipo de reunião pode ser logo reconhecido como uma reunião ligada com a obra apostólica, pois tem o caráter de obra, ou seja, atividade de um lado e passividade de outro. Não há estampa de mutualidade nela. Nas reuniões da igreja um tem salmo, outro, doutrina, este traz revelação, aquele, outra língua, e ainda outro, interpretação, 1 Coríntios 14, 26. Aqui não é o caso de uma pessoa dirigindo e os demais seguindo, mas de cada um contribuir com sua porção de ajuda espiritual. É verdade que apenas alguns dos presentes participam, mas todos podem, somente alguns realmente contribuem com a reunião, mas todos são contribuintes em potencial. As escrituras mostram esses dois tipos distintos de reuniões, as reuniões apostólicas, dirigidas por um só homem, e as reuniões da igreja, das quais todos os irmãos locais são livres para participar. As reuniões apostólicas podem ser divididas em duas classes, para crentes e para incrédulos. A reunião que houve logo após a igreja ter passado a existir foi uma reunião apostólica para incrédulos, Atos 2, 14. As reuniões no pórtico de Salomão, 3, 11, e na casa de Cornélio, Atos 10, tinham a mesma natureza, e ainda outros registros de reuniões similares no livro de Atos. Eram claramente reuniões apostólicas, e não reuniões da igreja, pois havia um só homem a falar e os demais a ouvir. A pregação de Paulo em Troade era para os irmãos, Atos 20. Quer fosse na igreja quer não, ainda era apostólica em natureza, pois tinha apenas o apóstolo que falava para toda a assembleia, e não membros variados participando para aperfeiçoamento mútuo. Paulo pregou aos irmãos em Troade, pois passava por lá e nenhum apóstolo que passe por um lugar como ele fez está livre de receber o convite dos irmãos para ajudá-los espiritualmente. Quando Paulo, então, estava em Roma, os irmãos iam à casa que ele alugara para ouvi-lo testificar, Atos 20, 23, 30, 31. Essa obra, de novo, é especificamente apostólica em natureza, pois um só homem está ativo ao passo que os outros estão passivos. O segundo tipo de reunião é mencionado em 1 Coríntios. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem em doutos ou em crédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro, doutrina, este traz revelação, aquele, outra língua, e, ainda outro, interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois ou quando muito três, isto sucessivamente, e haja quem intérprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outra em que esteja assentado, cale-se o primeiro. Por que todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados? Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, 14-23, 26-33. Essa é, obviamente, uma reunião da igreja, pois não há um só homem dirigindo enquanto os demais seguem, mas cada membro dotado contribui para a reunião como o Espírito o dirige. Nas reuniões apostólicas há distinção definida entre pregador e audiência, mas nesse tipo de reunião todo e qualquer membro dotado da igreja pode ser pregador e todos podem ser audiência. Nada é determinado pelo homem e cada um participa à medida que o Espírito o dirige. Não é um ministério de todos os homens, mas um ministério do Espírito Santo. Os profetas e mestres ministram a palavra que o Senhor lhes dá, ao passo que os demais ministram a Assembleia de outras formas. Nem todos podem profetizar e ensinar, mas todos podem buscar profetizar e ensinar, 1 Coríntios 14-1. Há oportunidade para todos os membros da igreja ajudarem os outros e serem ajudados também. Um irmão pode falar no momento da reunião e outro mais tarde, você pode ser escolhido pelo Espírito para ajudar os outros numa hora e eu em outra hora. Tudo na reunião é governado pelo princípio de 2 ou 3, 1 Coríntios 14-27, 29. Até mesmo os 2 ou 3 profetas não são permanentemente designados para ministrar as reuniões, mas em cada reunião o Espírito escolhe quaisquer 2 ou 3 dentre todos os profetas presentes. Vê-se logo que tais reuniões são reuniões da igreja, pois a estampa da mutualidade está claramente em todos os procedimentos. Há apenas um versículo no Novo Testamento que fala da importância de os cristãos reunirem-se, é Hebreus 10 horas e 25, não deixando de nos reunir, como é costume de alguns, pelo contrário, exortando-os aos outros, e tanto mais quanto vê e diz que o dia se aproxima. Esse versículo mostra que o objeto de tal reunião é admoestar, ou exortar, uns aos outros. Essa obviamente não é uma reunião apostólica, pois não é o caso de um só homem exortar toda a congregação, e, sim, de todos os membros terem igual responsabilidade de exortar uns aos outros. Uma reunião da igreja tem a estampa uns aos outros sobre si. Há vários propósitos pelos quais a igreja se reúne, como registram as Escrituras. Primeiro, orar, Atos 2, 42, 4, 24, 31, 12, 5. Segundo, ler, Colossenses 4, 16, 1 Tessalonicenses 5, 27, Et 2, 42, 15, 21, 30, 31. Terceiro, o partir do pão. Que não são reuniões presididas por alguém individualmente que assume a responsabilidade, visto que a referência é o cárice da bênção que abençoamos, pão que partimos, 1 Coríntios 10, 16, 17, Atos 2, 42, 27, e 4. O exercício dos dons espirituais, 1 Coríntios 14. Ômicron último tipo é a reunião da igreja, pois a expressão na igreja é usada várias vezes na passagem que a descreve, 1 Coríntios 14, 28, 34, 35. Esse trecho diz que nessa reunião todos podem profetizar como isso é diferente de um homem a pregar e todos os outros sentados quietos nos bancos a ouvir o sermão. Essa reunião não tem lugar entre os vários ajuntamentos da igreja, pois sua natureza evidencia que é uma reunião apostólica e, como tal, pertence à esfera da obra, e não da igreja. As reuniões em que só a atividade de um lado não entram no escopo da igreja, pois carecem do traço distinto de todos os ajuntamentos da igreja, e quando se faz qualquer tentativa de encaixá-la no programa da igreja, certamente resulta em muitos problemas. Hoje, infelizmente, esse estilo de reunião é o traço principal das igrejas. Nenhuma reunião tem frequência tão regular como essa. Quem é considerado um cristão de fato bom? Não é o que comparece a 52 cultos dominicais no ano para ouvir o pregador? Mas isso é passividade e prenuncia a morte. Mesmo o que frequenta a igreja 52 domingos no ano, na verdade, não esteve nenhuma vez numa verdadeira reunião da igreja. Ele apenas foi a reuniões ligadas à obra. Não quero com isso dizer que jamais devemos ter esse tipo de reunião, mas o ponto é que tal reunião é parte da obra e não da igreja. Se você tem um obreiro em sua localidade, talvez tenha esse tipo de reunião, caso contrário, não. A igreja local, como igreja, não tem tais reuniões. Onde há tais reuniões ligadas à igreja, devemos desencorajá-las e ajudar os crentes a ver que as reuniões da igreja são conduzidas pela igreja. Se as reuniões apostólicas substituem as reuniões da igreja, os membros da igreja tornam-se passivos e indolentes, sempre à espera de ajuda, em vez de buscar, na dependência do Espírito, ser úteis aos demais membros. É contrário aos princípios do Novo Testamento de ajuda mútua e aperfeiçoamento mútuo. A razão de as igrejas na China serem ainda tão fracas, após cem anos de missões cristãs, é que os servos de Deus introduziram nas igrejas locais o tipo de reunião que realmente pertence à obra e os membros das igrejas naturalmente concluíram que se frequentarem tais cultos e apenas receberem passivamente o que lhes é ensinado ali, terão realizado a maior parte de seu dever cristão. A responsabilidade individual foi perdida de vista e a passividade tem impedido o desenvolvimento da vida espiritual de todas as igrejas. Além disso, para manter o sermão do domingo de manhã, você tem de ter um bom pregador. Por isso, um obreiro não apenas é necessário para administrar os assuntos da igreja como também para manter as reuniões para enlevo espiritual. É natural, se um bom sermão é dado cada domingo, que as igrejas esperem por alguém que seja mais bem qualificado para pregar do que os irmãos locais recém-convertidos. Como podem esperar produzir um bom sermão por semana? E quem pode esperar pregar melhor do que um servo especialmente chamado por Deus? Assim, um apóstolo é estabelecido como pastor da igreja e, consequentemente, as igrejas e a obra perdem seus traços distintos. O resultado é uma séria perda nas duas direções. Por um lado, os irmãos tornam-se preguiçosos e egoístas, pois sua ideia está centrada apenas neles mesmos e na ajuda que podem receber. Por outro, territórios não evangelizados são deixados sem obreiros, pois os apóstolos estabeleceram-se como presbíteros. Por falta de atividade espiritual, o crescimento das igrejas é suspenso, e por falta de apóstolos a propagação da obra também o é. Visto que muita devastação foi gerada pela introdução de um traço da obra nas igrejas, e assim despojou a verdadeira natureza de ambas, temos de fazer clara diferença entre as reuniões que pertencem especificamente à obra e as que pertencem especificamente à igreja. Quando Deus abençoa os nossos esforços em um lugar quanto à salvação de almas, temos de cuidar para que os salvos entendam, desde o início, que as reuniões que resultaram na salvação deles pertencem à obra e não à igreja, e que eles são a igreja e devem, portanto, ter as próprias reuniões da igreja. Devem reunir-se em casa e em outros lugares para orar, estudar a palavra, partir o pão e exercitar os dons espirituais, e em tais reuniões o objetivo deles deve ser ajuda mútua e o aperfeiçoamento mútuo. Cada indivíduo deve ter sua porção de responsabilidade e passar aos outros o que ele mesmo recebeu do Senhor. A conduta das reuniões deve ser o encargo não de um indivíduo, mas todos os membros devem assumir a responsabilidade juntos e devem buscar ajudar uns aos outros, dependendo do ensinamento e orientação do Espírito, e dependendo do seu poder também. Assim que as pessoas são salvas, devem começar a reunir-se regularmente. Essas reuniões de santos locais são as verdadeiras reuniões da igreja. As reuniões ligadas com a obra são apenas uma instituição temporária, a menos que o objetivo seja manter um testemunho especial num lugar especial. Mas a reunião dos cristãos com vistas à comunhão e encorajamento mútuo é permanente. Mesmo que os crentes sejam muito imaturos, e suas reuniões pareçam muito infantis, devem aprender a contentar-se com a ajuda que recebem uns dos outros e não esperar poder sentar-se e ouvir um bom sermão. Devem buscar revelação, dons espirituais e palavra da parte de Deus, e se a necessidade deles os lança sobre Deus, resultará em enriquecimento de toda a igreja. As reuniões dos recém-salvos naturalmente terão a estampa da imaturidade no começo, mas se um obreiro assumir a responsabilidade de tais reuniões, isso irá retardar o crescimento deles, e não nutri-los. É a condição das reuniões da igreja, e não das reuniões ligadas com a obra, que indica o estado espiritual da igreja numa localidade. Quando um apóstolo prega um sermão grandioso, e todos os cristãos acenam com a cabeça concordando e dizem améns frequentes e fervorosos, quão profundamente espiritual parece ser a congregação. Mas é quando se reúnem por si mesmos que o verdadeiro estado espiritual deles vem à luz. A reunião apostólica não é parte intrínseca da vida da igreja, é meramente parte da obra e cessa com a partida do obreiro. Mas as reuniões da igreja prosseguem ininterruptamente, quer o obreiro esteja presente ou ausente. Pela falta de percepção da diferença entre as reuniões da igreja e as da obra é que sempre ocorreu aos irmãos que é preciso cessar de congregar-se quando o obreiro se vai. Uma das fontes mais frutíferas de fracasso espiritual hoje é que os filhos de Deus consideram a igreja parte da obra. Logo, quando há um sermão para ouvir, eles formam uma audiência bem disposta, mas se não há pregador, as reuniões automaticamente cessam e não há a menor ideia de simplesmente reunir-se para auxiliar uns aos outros. Todavia, como podem os crentes locais ser preparados para ministrar uns aos outros? Nos dias dos apóstolos, tinha-se por certos que o Espírito viria sobre todos os crentes assim que se voltassem para o Senhor e, com a vinda do Espírito, os dons espirituais eram infundidos, pelo exercício dos quais as igrejas eram edificadas. O método comum que Deus ordenou para a edificação das igrejas são as reuniões comuns da igreja e não as reuniões conduzidas pelos obreiros. A razão de as igrejas serem tão fracas nos dias atuais é que os obreiros buscam edificá-las, mediante as reuniões que estão sob seus cuidados, em vez de deixar a responsabilidade dos próprios cristãos o edificar uns aos outros mediante as reuniões adequadas da igreja. Por que as reuniões da igreja de 1 Coríntios 14 deixaram de ser parte da vida da igreja? É porque muitos dentre o povo de Deus carecem da experiência da vinda do Espírito, sem a qual uma reunião conduzida na linha de 1 Coríntios 14 não passa de forma vazia. A menos que os que conduzimos ao Senhor tenham uma experiência definitiva do Espírito Santo vindo sobre eles, será de pouco uso instruí-los a conduzir suas reuniões da igreja, pois tais reuniões serão sem poder e ineficazes. Se o Espírito Santo está sobre os crentes, como nos dias da igreja primitiva, ele dará dons aos homens e tais homens serão capazes de fortalecer os santos e edificar o corpo de Cristo. Vemos pela 1 Epístola de Paulo aos Coríntios que Deus preparou os cristãos dessa forma com dons espirituais para que possam levar a cabo a obra de edificação das igrejas bem independentemente dos apóstolos. Isso não implica que já não precisassem da ajuda dos apóstolos. Decididamente precisavam. Lamentavelmente hoje muitos dentre o povo de Deus dão maior importância aos servos de Deus do que ao Espírito Santo. Contentam-se em ser ministrados pelos dons de um obreiro, em vez de buscar por si mesmos os dons do Espírito, portanto as verdadeiras reuniões da igreja deram lugar a reuniões sob os auspícios dos obreiros. Em 1 Coríntios 14, trecho que aborda as reuniões da igreja, os apóstolos foram deixados totalmente fora. Não há lugar para eles nas reuniões de uma igreja local. Quando os membros de uma igreja reúnem-se e os dons espirituais são utilizados, então são exercitados a profecia e outros dons, mas não a menção dos apóstolos, pela simples razão de que estes não têm lugar designado nas reuniões da igreja local, são designados para a obra. Quando a igreja local se reúne, o que se utiliza são os dons, os ofícios não têm lugar ali, nem mesmo o de apóstolo. Mas isso de forma alguma impede que um apóstolo visitante fale numa reunião da igreja. Isso é ilustrado pelo fato de Paulo ter participado da reunião em Troade. Mas o ponto que deve ser notado é que ele estava apenas de passagem por Troade, portanto o seu discurso ali foi meramente um arranjo temporário a fim de que os santos locais beneficiassem dos dons espirituais e conhecimento do Senhor que Paulo tinha. Os apóstolos, como tais, representam um ofício na obra e não um dom específico, portanto, aqui são ignorados totalmente. Não se faz menção alguma deles nessa reunião da igreja local. Na organização da igreja eles não têm lugar nenhum, pois seu ministério, como apóstolos, não visava as igrejas, e, sim, a obra. Como já observamos, os apóstolos não tinham voz na administração dos assuntos de nenhuma igreja. Mas, pelo fato de que não lhes cabia nenhum quinhão nas reuniões locais para aperfeiçoamento mútuo, fica claro que Deus nem mesmo queria que eles assumissem a responsabilidade do ministério espiritual nas igrejas. Deus deu dons aos irmãos locais para que eles sejam profetas, evangelistas, pastores e mestres, e, assim preparados, levem a cabo o encargo do ministério espiritual na localidade. Os apóstolos não têm responsabilidade nem do lado espiritual nem do lado material dos assuntos de nenhuma igreja, os presbíteros é que são responsáveis pela administração local e os profetas e outros ministros, pelo ministério local. Então, será que os apóstolos nada têm a ver com a igreja local? Certamente! Ainda há um âmbito vasto para que auxiliem as igrejas, mas não na competência de apóstolos. Do lado da administração dos assuntos da igreja eles podem ajudar indiretamente dando conselho aos presbíteros, que lidam diretamente com tais assuntos, do lado espiritual nas reuniões da igreja eles podem ministrar com quaisquer dons espirituais que tenham, como profetizar e ensinar. O ofício apostólico não tem valor na reunião da igreja com vistas ao exercício dos dons espirituais. Como apóstolos, eles não podem exercer nenhum dom apostólico, mas como irmãos, podem ministrar aos que com eles creem, usando qualquer dom com que o Espírito os tem adotado. Não apenas os apóstolos, mas até mesmo os presbíteros como tais, não têm parte nas reuniões. Em 1 Coríntios 14, os presbíteros não têm lugar nenhum. Eles nem sequer são mencionados. Já ressaltamos que os presbíteros visam ao ofício e não ao ministério. Eles são designados para o governo da igreja e não para o ministério. Um ofício é para o governo e os dons são para o ministério. Nas reuniões que são para o ministério, quem conta são os que foram dotados por Deus e não os que detêm um ofício. Assim, nas reuniões da igreja, quem toma a dianteira são os profetas, mestres e evangelistas, e não os presbíteros. Eles são os dotados da igreja. Temos de ver a diferença entre a obra dos presbíteros e a dos profetas e mestres. A obra deles é diferente, mas eles mesmos não são necessariamente pessoas diferentes. É bem possível que uma só pessoa haja nas duas competências. Os presbíteros são os que têm ofício na igreja local, os profetas e mestres são ministros dotados na igreja local. Os presbíteros são para o governo da igreja o tempo todo, os profetas e mestres são para o ministério nas reuniões da igreja. Onde quer que haja uma igreja, o Senhor não apenas designa presbíteros para o governo, mas também dá dons a alguns para constituí-los ministros para as reuniões. Isso não quer dizer, todavia, que os presbíteros nada tenham a ver com as reuniões. Sempre que o governo se faz necessário nas reuniões, eles podem exercer autoridade ali. Quanto a ministrar, embora não possam ministrar como presbíteros, se são profetas ou mestres, podem ministrar nessa competência. É quase imperativo que os presbíteros sejam profetas e mestres, do outro modo, não podem governar a igreja com eficiência. O que deve ser lembrado é que as reuniões da igreja são um âmbito para o ministério da palavra, e não para o exercício de nenhum ofício. São para o exercício dos dons com vistas à edificação. Visto que o apostolado e o presbiterato são ofícios, um na obra e outro na igreja, quem os detém, como tal, está totalmente fora das reuniões. Mas Deus concederá graça para a sua igreja, dando dons para a sua edificação. As reuniões da igreja são o lugar para o uso desses dons que visam ajuda mútua. Todas as reuniões no princípio de mesa redonda são reuniões da igreja e todas as reuniões no princípio do púlpito e bancos são reuniões que pertencem à obra. Estas últimas são de natureza passiva, e não necessariamente uma instituição permanente, ao passo que as primeiras são um aspecto regular da vida da igreja. Uma mesa redonda o torna capaz de passar algo para mim e eu para você. Isso dá oportunidade para uma expressão de mutualidade, aspecto essencial de todos os relacionamentos na igreja. Nas igrejas locais, devemos desencorajar todas as reuniões que estejam no princípio púlpito e bancos, para que, por um lado, os obreiros de Deus sejam livres para viajar para longe proclamando as boas novas aos pecadores, e por outro, para que os recém-convertidos dependam do Senhor para obter a qualificação necessária para servir uns aos outros. Assim e as igrejas, tendo de assumir a própria responsabilidade, desenvolverão a própria vida espiritual e dons mediante o exercício. É correto ter uma reunião apostólica quando um obreiro visita a localidade, mas quando ele parte, as reuniões do tipo púlpito devem cessar. Os profetas, mestres e evangelistas na igreja local também podem assumir essas reuniões de vez em quando, mas devem ser consideradas excepcionais, pois estimulam a passividade e não se prestam ao desenvolvimento espiritual das igrejas. Consultemos o livro de Atos a fim de ver o exemplo que Deus estabeleceu para a sua igreja no início, e perseveravam no ensinamento e na comunhão dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. E, diariamente, perseverando unânimes no templo e partindo pão de casa em casa partilhavam o alimento com grande alegria e singeleza de coração, Atos 2, 42, 46. Tais eram as condições nos primeiros dias da história da igreja. Os apóstolos não estabeleceram um local de reuniões central para os crentes, mas estes perseveravam no ensinamento e na comunhão dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Eles iam de casa em casa tendo comunhão uns com os outros. Podemos agora tirar as próprias conclusões dos três pontos que consideramos. 1. Onde há um grupo de crentes, alguns dos mais maduros são escolhidos dentre eles para cuidar dos outros. Depois disso toda a responsabilidade local reside sobre eles. Desde o início, deve ficar claro para os recém-convertidos que é pela designação divina que a administração da igreja é confiada aos presbíteros locais e não a algum obreiro de outro lugar. 2. Não há lugar oficial de reuniões necessário para a igreja. Os membros reúnem-se em uma ou mais casas, segundo o número deles, e se for preciso reunir-se em várias casas, é bom que toda a igreja reúna-se, de tempos em tempos, em um só lugar. Para tais reuniões, um lugar especial pode ser obtido quer para ocasião, quer em caráter permanente, segundo as condições existentes na igreja. 3. As reuniões da igreja não são de responsabilidade dos obreiros. Os santos locais devem aprender a usar os dons espirituais que Deus lhes confiou para ministrar aos irmãos que estão com eles. O princípio no qual todas as reuniões da igreja são conduzidas é o de mesa redonda e não de púlpito e bancos. Quando algum apóstolo visita um lugar, pode conduzir uma série de reuniões para a igreja local, mas tais reuniões são excepcionais. Geralmente nas reuniões da igreja os santos devem dar sua contribuição especial no poder do Espírito e sob a direção do Espírito. Mas para que essas reuniões tenham valor definitivo é essencial que os crentes recebam dons espirituais, revelação e palavra, por isso, os obreiros devem encarar com grande preocupação a questão de todos os seus convertidos experimentarem o poder do Espírito derramado. Se os exemplos que Deus nos mostrou na sua palavra forem seguidos, não haverá dúvidas nas igrejas acerca do governo próprio, do sustento próprio e da propagação própria. E as igrejas nas várias localidades consequentemente serão salvas de gasto desnecessário, o que as capacitará a ajudar livremente os crentes necessitados, como fizeram os coríntios, ou ajudar os obreiros, como fizeram os filipenses. Se as igrejas seguirem as linhas que o próprio Deus estabeleceu para eles, a obra divina prosseguirá sem empecilho e o seu reino se expandirá na terra. O Ministério, a obra e as igrejas Nos primeiros capítulos deste livro já vimos o que são o Ministério, a obra e as igrejas locais. Neste capítulo, vimos a ligação entre o Ministério e a igreja local, e também a diferença entre a igreja e a obra. Agora vamos considerar mais minuciosamente a relação entre o Ministério, a obra e as igrejas, para ver claramente a posição deles, como funcionam, quais os seus respectivos âmbitos e como estão interrelacionados. Em Atos 13 vimos que Deus estabeleceu uma de suas igrejas em certa localidade, depois deu dons a alguns indivíduos nessa igreja para prepará-los para o Ministério ali como profetas e mestres, de modo que a igreja fosse edificada. Esses profetas e mestres constituíam um ministério nessa igreja. Quando no aspecto da vida e nos dons esses ministros atingiram certo estágio de maturidade espiritual, Deus enviou dois deles para a obra em outros lugares, e a história repetiu-se nas igrejas estabelecidas por esses dois apóstolos. Você não vê aqui a relação entre as igrejas, o Ministério e a obra? 1 – Deus estabelece uma igreja numa localidade 2 – Ele suscita homens dotados na igreja para o Ministério 3 – Ele envia para a obra alguns desses homens especialmente preparados 4 – Esses homens estabelecem igrejas em vários lugares 5 – Deus suscita outros homens dotados entre essas igrejas para o Ministério da Edificação das igrejas 6 – Alguns deles, por sua vez, são enviados para a obra em outros campos 6 – Assim, a obra diretamente produz as igrejas e as igrejas indiretamente produzem a obra 7 – Portanto, as igrejas e a obra progridem, movendo-se num círculo recorrente, a obra 7 – Sempre resulta diretamente na fundação de igrejas e as igrejas sempre resultam indiretamente em mais obra 8 – Quanto aos homens dotados levantados por Deus para o Ministério, eles labutam tanto nas igrejas como na obra 9 – Quando estão na própria localidade, buscam edificar a igreja 10 – Quando estão em outros lugares, assumem o encargo da obra 11 – Quando estão na igreja local, são profetas e mestres 11 – Quando são enviados a outros lugares, são apóstolos 12 – As pessoas são as mesmas, querem casa quer fora, mas seus ministérios diferem segundo o âmbito de seu serviço 11 – Os profetas e mestres, e pastores e evangelistas, cujo âmbito é local, mais 12 – Os apóstolos, cujo âmbito é extralocal, constituem o ministério 12 – Visto que aqueles servem as igrejas e estes servem a obra, o ministério é designado por Deus para satisfazer a necessidade espiritual dos dois âmbitos 12 – Aqui novamente vemos a relação entre as igrejas, o ministério e a obra 13 – A obra é produzida pelas igrejas, as igrejas são fundadas como resultado da obra, e o ministério serve tantas igrejas como a obra 14 – Em Efésios 4, vemos que o âmbito do ministério é o corpo de Cristo, que pode ser expresso localmente como igreja ou extralocalmente como obra 15 – E por essa razão também que os apóstolos, profetas, evangelistas e mestres estão ligados uns aos outros, embora, na verdade, a esfera da obra de um apóstolo seja bem diferente da esfera dos outros três. Mas todos pertencem a um só ministério, cujo âmbito de serviço é o corpo de Cristo. Esses dois grupos de homens são responsáveis pela obra do ministério, um grupo é dotado pelo Espírito para servir a igreja local, o outro é chamado, dentre os irmãos dotados, para servir ao Senhor em vários lugares e com um ofício além dos dons. Os que foram dotados usam seus dons para servir a igreja servindo a igreja em sua localidade. Os que têm tanto dons como comissionamento apostólico servem à igreja servindo as igrejas em várias localidades. Deus usa esses homens para dispensar sua graça à igreja. Os vários dons deles os capacitam a transmitir graça da cabeça para o corpo. Um ministério espiritual nada mais é do que ministrar Cristo ao seu povo. A ideia de Deus ao dar esses homens como dons para a sua igreja era que um Cristo, pessoalmente conhecido e experimentado por eles, fosse ministrado ao seu povo por meio dos dons do Espírito. Eles foram dados à igreja tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. No ministério, portanto, temos os profetas e outros ministros que usam seus dons para servir a igreja local, ao passo que os apóstolos, pelo seu ofício e dons, servem a todas as igrejas. O ministério desses dois grupos de homens é de grande importância, pois toda a obra de Deus, local e extralocal, está nas mãos deles. É por isso que a palavra de Deus declara que a igreja de Deus é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E nos ofícios instituídos por Deus, temos os presbíteros que ocupam o lugar principal na igreja local, no passo que os apóstolos não têm ofício nenhum ali. Os apóstolos, por outro lado, têm o principal ofício na obra, ao passo que os presbíteros não têm lugar ali. Os apóstolos têm a posição mais importante na igreja universal e os presbíteros têm a posição mais importante na igreja local. Quando virmos a distinção entre os respectivos ofícios dos apóstolos e presbíteros, entenderemos porque os dois estão sempre ligados, et 15 horas e 2, 4, 6, 22, 23. Os apóstolos e presbíteros são os representantes mais elevados da igreja e das igrejas. Os apóstolos têm o ofício mais elevado na obra, mas na igreja local eles, como apóstolos, não têm ofício nenhum, os presbíteros, por outro lado, têm o principal ofício na igreja local, mas como presbíteros eles não têm lugar na obra. E na igreja local não há dois departamentos de serviços, um relacionado com a administração da igreja e outro com o ministério espiritual. Os ofícios estão ligados com a administração da igreja e são realizados pelos presbíteros e diáconos. Os dons estão ligados com o ministério da igreja e são exercidos pelos profetas e mestres, e evangelistas. Os presbíteros e diáconos são responsáveis pela administração da igreja, ao passo que os profetas e mestres preocupam-se principalmente com as reuniões da igreja. Se os diáconos e presbíteros também forem profetas e mestres, então podem administrar os assuntos da igreja e, ao mesmo tempo, ministrar a igreja nas reuniões. Temos de diferenciar os presbíteros dos ministros. Na vida diária, os presbíteros é que governam a igreja, mas nas reuniões para edificação, os ministros é que são ordenados por Deus para a igreja. É preciso dizer novamente que os presbíteros, como tais, são designados para o governo da igreja e não para as reuniões a fim de edificar a igreja. Em 1 Coríntios 14, trecho que enfoca as reuniões, os presbíteros nem entram. Mas os presbíteros, a fim de ser eficazes, devem ter o dom de profeta, mestre, pastor ou evangelista. Contudo, devemos lembrar-nos que quando ministram nas reuniões, eles o fazem, não na competência de presbíteros, e, sim, como profetas, mestres ou outros ministros. E assim que tem parte no ministério. 1 Timóteo 5, 17 deixa claro que a esfera comum do serviço deles é liderar, mas alguns deles, não necessariamente todos, também podem ensinar e ministrar. Portanto, ministério, a obra e as igrejas são bem diferentes em função e âmbito, mas estão realmente coordenados e interrelacionados. Efésios 4 fala do corpo de Cristo, mas não se faz ali nenhuma discriminação entre as igrejas, a obra e o ministério. Os santos das igrejas, os apóstolos da obra e os vários ministros do ministério são todos considerados na luz do corpo de Cristo em relação ao corpo de Cristo, pois, quer seja a igreja local, o ministério ou a obra, todos estão na igreja. São realmente um só, logo, enquanto é necessário distingui-los a fim de melhor entendê-los, não podemos, de fato, separá-los. Os que estão em âmbitos diferentes da igreja precisam ver a realidade do corpo de Cristo e agir em relação uns aos outros, como um corpo. Não devem, por causa da diferença de responsabilidades, estabelecer-se em compartimentos estanques. A igreja, a qual é o seu corpo, inclui as igrejas, o ministério e a obra. As igrejas são o corpo expresso localmente, o ministério é o corpo em função e a obra é o corpo buscando aumento. Todos os três são manifestações diversas de um só corpo, portanto são todos interdependentes e estão interrelacionados. Nenhum deles pode mover-se nem mesmo existir por si só. Na verdade, a relação deles é tão íntima e vital que nenhum deles pode estar correto em si mesmo sem estar corretamente ajustado com os demais. A igreja não pode avançar sem receber ajuda do ministério e sem auxiliar a obra, a obra não pode existir sem a concordância do ministério e o respaldo da igreja, e o ministério só pode exercer sua função quando há igreja e a obra. Isso é importantíssimo. Nos capítulos anteriores buscamos mostrar a função e âmbito respectivos de cada item, agora o perigo é que, deixando de entender a natureza espiritual das coisas de Deus, tentemos não apenas distingui-los, mas esquartejá-los em unidades separadas, perdendo assim o interrelacionamento do corpo. Por mais clara que seja a distinção entre eles, temos de nos lembrar que estão todos na igreja. Por conseguinte, devem mover-se e agir como um só, pois não importa quais sejam as funções e âmbitos específicos deles, ainda estão todos em um só corpo. Portanto, por um lado, fazemos diferença entre eles a fim de entendê-los, por outro, temos em mente que estão todos relacionados, como um corpo. Não é que alguns homens dotados, reconhecendo a própria habilidade, tomem sobre si o encargo de ministrar como os dons que têm, ou que algumas pessoas, conscientes do chamamento, unam-se para formar uma associação da obra, nem que alguns cristãos com o mesmo parecer unam-se denominem-se igreja. Todos devem estar na base do corpo. A igreja é a vida do corpo em miniatura, o ministério é o funcionamento do corpo no serviço, a obra é o alcance do corpo em crescimento. Nem a igreja, nem o ministério, nem a obra podem existir como algo em si mesmo. Cada um tem distrair sua existência do corpo, encontrar seu lugar no corpo e trabalhar para o bem do corpo. Todos os três procedem do corpo, estão no corpo e visam ao corpo. Se esse princípio de reciprocidade com o corpo e interdependência entre os seus membros não for reconhecido, não poderá haver igreja nem ministros nem obra. Nunca é demais ressaltar a importância desse princípio, pois sem ele tudo é feito por mãos humanas e não criado por Deus. O princípio básico do ministério é o corpo. O princípio básico da obra é o corpo. O princípio básico das igrejas é o corpo. O corpo é a lei governante da vida e obra dos filhos de Deus hoje. Extraído do livro A Vida Cristã Normal da Igreja. Vatmanei. Inscreva-se no canal, desfrutar é bem melhor! Obrigado por assistir! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL